Olá, minha gente, tudo bom? Tudo bom com você? Bem-vindas ao canal Lacinhos da Duda. Morrente de saudade de fazer vídeo estava eu. Então, venham trazendo o que? Novidades, carimbo caseiro. Dê um print e já separe o seu material, porque eu tenho certeza que você vai produzir sim. Se você não é inscrita, corre, se inscreve, que é para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Compartilhe, deixe seu like, seu comentário, porque nos ajuda bastante. E olha isso, gente, lacinho, bigodinho aí para o Dia dos Pais, uma gravatinha, uma lua. E que tal uma estrela? Temos sim estrela. Gente, muito fácil, prático. Tenho certeza, eu tenho certeza que você vai tentar fazer e vai se sair muito bem. Então, vamos lá, gente. Olha esse coraçãozinho que mimoso. E você pode estar usando também outras cores do carimbo. Minha gente, vai enriquecer bastante a sua, seu artesanato, sua arte, sua produção. Pode confiar. Então, eu vou fazer isso com o quê? Mas menina, não acredito que eu vou usar simplesmente papelão. Isso mesmo. Vou usar esse papelão que é bem firme. Sabe aquele papelão que a gente, aquela caixa que a gente não joga fora nunca? Pois é, é essa que eu vou usar. Eu separei aqui o tamanho de 7,5, porque é o tamanho suficiente para a minha, para a imagem que eu vou usar, tá certo? Aí você veja o tamanho da sua imagem e você vai cortar proporcional a ela. Vou cortar, cortar, cortei aqui, já cortei, né? Cortei aqui três pedaços iguais, do mesmo tamanho. Pode colar? Sim, mas não tem necessidade. Pode economizar sua cola, porque você vai usar só uma fita. Pode ser essa fita crepe, pode ser uma fita durex, pode ser uma fita, qualquer fita, gente, durex mais largo, fita adesiva, fique à vontade. Eu coloquei essa branquinha porque eu achei aqui mais fácil, né? Vou mentir. E se não, Deus castiga, né? Peguei essa fita aqui, eu já fui unindo os três para que ficasse bem durinho e resistente. Passei na vertical, na horizontal e na diagonal também. Vertical e horizontal, que diagonal, eu tô doida. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é a alegria de estar voltando, viu? É a alegria de estar voltando. Fiz várias, já deixei já várias prontas e a parte agora fundamental. O desenho. Gente, o desenho, você pode estar buscando aí no Google. Imagem com contorno PNJ. Olha isso aqui. Se vocês quiserem, vocês me falam aí a imagem que eu posso estar também disponibilizando de algumas imagens lá na minha página do Pinterest, tá certo? Você fala, Kátia, manda aí uma imagem de lacinho, não sei o quê, ali, coração. Quero essa que você fez. Aí, você me fala que eu vou disponibilizar lá no Pinterest alguns moldes, tá bom? E aí, você vai o quê? Pegar aquele pedacinho de EVA que você não joga fora de forma alguma. Pode ser qualquer cor. Eu peguei esse aqui, essa sobra, a que eu achei mais fácil também. Eita, tudo meu é o que eu acho mais fácil. É, porque é tanta coisa escondida, minha gente, guardada, que um dia eu vou precisar. Que olha aí, eu precisando aí de um pedaço de um retalho de EVA. Então, eu corto, eu risco as quatro iguais e aqui eu vou recortar. Aquela técnica da tesoura, hein? Abre e fecha. Não mastiga a tesoura com EVA, principalmente nesse produto aqui que a gente tá fazendo, porque senão ele vai ficar com contorno mal feito, certo? Então, produza aí direitinho, né? Veja a importância de fazer a altura, tanto do carimbo, né? Dessa parte do emborrachado, como da parte do papelão, certo? A parte do papelão vai facilitar na hora que você for fazer a apreensão no papel, certo? Você não vai ficar tocando seus pontos do dedo na esponja, né? Na carimbeira. E a altura do EVA vai fazer com que ela não tenha contato com a base. Então, é esse o processo, né? Dessas, da importância da altura. Veja que todas eu fiz quatro. As letras, eu não cortei todos os dentro das letras que não teve, eu não achei necessidade de cortar, certo? Mas, Zuna, corta as rebarbas, faça tudo com acabamento o melhor que você puder, né? Vai praticando, pega uma tesoura amolada, que também é muito importante. A minha, essa, tava cega e vai montando, olha, a sua base, você vai montar como você quiser. Vários coraçõezinhos, triângulos, gente, tudo que você fizer vai ficar lindo. Pode ter certeza disso. Eu pego umas carimbeiras, ó, essa lilásinha, eu comprei até essa tinta na China. Gostei, e já vou limpando aqui minhas mãos, porque qualquer coisa, porra, né? Pego as carimbeiras de várias cores. Essa aqui tá seca, dá já pra ver que tá seca, mas eu umedeço bem. Tem que umedecer, principalmente as primeiras vezes que for usar. E aí, eu já vou fazer o teste, né? Porque tô ansiosa. Olha que fofura. Tá pouco, tá, porque o carimbo tá seco. Vamos testar o outro pra ver se dá certo. E eu não vou botar, ó, esse tá mais molhadinho, eu não ia colocar a tinta agora, certo? Ó, tava mais molhado, então, acabamento. Esse aqui foi com cortador, olha, gente, como ficou bonitinho. Então, dá pra fazer com cortador, sim. Esse é a gravatinha, foi a que a gente fez, ó, que é tipo um lacinho. Tá vendo? Eu puxei ali e tava muito umedecida a minha carimbeira. Agora, eu vou rezando aqui pra dar certo a das letras, né? Eu disse, será que vai dar certo essas letras? Tem que ser uma fonte larga, certo? E não esquecer de colocar sempre a letra espelhada, pra quando carimbar, ficar na posição certinha, certo? Aí, eu vou brincando. Pronto, aí é soltar a criatividade. Aí, agora é só diversão. Já produziu, olha que coisa fácil. Eu tenho certeza, gente, que se você fizer, você vai se apaixonar. Já tá ansiosa pra fazer? Eu acho que sim. Deixem nos comentários o que você achou do vídeo. Se você é um grau de dificuldade, eu acho que vocês vão arrasar aí na produção. Então, aqui eu vou empolgada, né? Porque eu começo a fazer as coisas, aí eu me empolgo. Empolgo mesmo, vou enchendo tudo de amor. Porque isso aqui reflete aqui o nosso canal, o nosso projeto Lacinhos da Duda. É muito amor, é muita inspiração, é muita criatividade. E eu sempre aqui, o quê? Compartilhando com vocês as minhas melhores ideias, certo? E aí, eu me empolgo. Aí, vai. Ai, meu tempo de papel de carta. Quem já fez papel de carta na vida? Só as mais, né? Antiguinhas como eu. A jovem, não. Mas antes, tinha uma coleção de papel de carta que eu inventava os meus, hein? Se eu tivesse tanta, tanta, tanta facilidade como a gente tem hoje de material, tudo seria diferente, né? Aí, eu me empolgo e vou até numa sacolinha também, que eu disse, deixa eu ver. Eu queria botar aqui na lateral. Mas, como essa não fui eu que fiz, foi comprada pronta, fica ruim de colocar ali na lateral. Então, eu vou colocando aqui essa florzinha. Vou ver aqui a florzinha, pra ver como é que fica. Dou uma carimbada ali pra limpar o vermelho. E venho aqui nesse pink, né? É perfeito esse daqui, gente. Que cor linda, né? Eu queria um verde, eu queria um marrom. Eu acho que eu já fiz até um pedido na China, de uns carimbinhos, pra ver se eu mudo a cor. Porque aqui na minha cidade, eu só consigo azul, vermelho e preto. Capriche, faça o seu melhor, porque isso também pode ser um meio pra vendas. E você pode criar os seus carimbos caseiros e tá vendendo por um precinho bem legal. Já que o material, o custo é bem baixo. Espero que vocês tenham gostado. Espero aí também que vocês compartilhem, por favor. E deixem seus comentários, né? Suas dicas, o que vocês acharam. É tão bom, eu gosto sempre de tá ouvindo vocês. E tá respondendo também. Então, agora eu já vou ficando por aqui, né? Que minha coragem seja maior do que o meu medo. E que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa produção. Compartilhe. Faça acontecer. Tá bom? Levante a cabeça. Siga em frente. Porque a vida tá passando e a gente tem que curti-la. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.